Oi, pessoal, tudo bem? Estou eu aqui de volta para falar com uma coisa super interessante para vocês. Dia 19 de setembro é dia nacional do teatro, isso mesmo. E nós, do projeto Arte para a Vida, com o grupo Teatro Arte para a Vida, trouxemos algumas falas teatrais para vocês. Vem com a gente? O Teatro é para a Vida. Nós treinamos para ser grandes atores do espetáculo que se chama de viver, que é o viver. Assim como passa em boa educação, o artista voa sobre o palco do homem aos homens de liberdade. Júlia Vida No teatro, o homem encontrou um meio não de ser outro, mas de poder realmente ser ele mesmo, Joaquim Antônio. A arte é a representação máxima da vida no Teatro Mágico do Tempo. Edna No teatro, a resistência fortalece a persistência em trazer para os palcos o novo despertar da consciência da humanidade como vigor da arte. A arte humana é um grande teatro. Seu lugar não é na plateia, mas no palco, brilhando na sua inteligência, aprendendo com as suas derrotas e treinando para ser a cada dia autor de sua história. Líder de si mesmo, Augusto.